Mãe, parte esparte do que eu te caí de nossa luz motilada E tudo bem, sua magia do ar As estrelas me tiram, os seus silêncios sussurraram Desperta a poesia sobre a imagem do infinito Na mazul da festa no ar Vai, tá pegando Não, velho, tá pegando uma paixa na tua perna Não, velho, velho